O Didi fica quieta. Ela não tá parando. Lizzy, por favor, faça alguma coisa. Eles vão escutar. Lizzy! Lizzy! Como? Como? Fique com as meninas. Ficar nos trilhos. A floresta é mais seguro? Não. Por favor, siga o trilho. Eu não deixei a Lizzy. Viu só? Você é uma menina durona. Olha, aqui tem um pouco de água. Ah, tá. E comida. Ótimo. Aqui. Achei. Eu achei que você... Eu não estava lá. Eu ainda não tinha voltado. Olha o que... Olha o que... Olha a gente. Eu sabia. Olha. Santuário para todos. Santuário para todos. Comunidade para todos. Aqueles que chegam, sobrevivem. Pode dormir, Lizzy. Pode dormir, Lizzy. Se você quiser, eu levo a Judith. Posso ajudar. Eu sei que posso. Acha que vai ter criança. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto